Não tem nada melhor do que receber a respondência, mas vamos ao vídeo de hoje. Há algumas semanas tivemos uma experiência muito boa, se você é o tipo de pessoa que não gosta de falar com alguém quando precisa comprar alguma coisa, eu acho que você vai se identificar. Experiência de fazer compras no mercado sem precisar falar com ninguém. Hoje nós vamos mostrar pra vocês como que é fazer compras aqui em Amsterdã e quanto que custa alguns itens no supermercado. Mas eu vou estar falando os valores em euro, sem converter pra real. Eu sei que é muito difícil olhar um vídeo onde as pessoas estão falando os valores em euro sem tentar converter pra real. Inevitável, nós sempre vamos tentar converter os valores das moedas. Então, antes de mostrar pra vocês as compras, quero falar um pouco do índice Big Mac. O poder de consumo de um país, ele é determinado pelo quanto uma pessoa consegue comprar de produtos e serviços com o seu próprio salário. Então, se você pegar o salário mínimo de dois países, que você quer fazer uma comparação, e também pegar o quanto custa uma cesta básica de produtos em cada um desses dois países, você vai conseguir saber em qual país você teria o maior poder de consumo. Essa forma de comparação, pra mim, é muito mais justa do que simplesmente converter o valor que você vê em euro pra real. E, infelizmente, o valor do câmbio não é proporcional ao poder de consumo dos países. Até existe uma teoria econômica, como a do PPP, que é Purchasing Power Parties. Mas vamos falar do índice Big Mac, que fica muito mais prático pra entender. Só deixa eu pegar aqui um resuminho que a Sara fez pra mim sobre o índice Big Mac. Criado pela revista The Economist, o índice Big Mac é uma pesquisa comparativa semestral que considera o sanduíche como uma cesta padronizada de bens produzidos localmente. Já que no mundo todo, esse sanduíche utiliza, basicamente, dois hambúrgueres que eu faço com um molho especial, cebola picles e um pão com gergelim. Então, se o teu objetivo é comparar o poder de consumo, eu acho que é muito prático olhar pro valor do Big Mac. E aí, tu vai conseguir entender se o Big Mac na Europa tá sub ou sobrevalorizado. E aí, com o cálculo de hoje, eu vou mostrar quantos Big Macs você conseguiria comprar no Brasil e na Europa. Mais especificamente, na Holanda. Então, a gente pode pegar aqui o salário mínimo no Brasil e o salário mínimo na Holanda. Pra que a gente possa usar o índice Big Mac. No Brasil, a gente tem o salário mínimo de R$998,00 e na Holanda, a gente tem o salário mínimo de R$1.594,20. Pra fazer essa comparação, os dois salários têm que estar convertidos pra dólar. A gente usou aqui o valor real atual do dólar. E também, a gente precisa converter o valor do Big Mac no Brasil e do Big Mac na Holanda pra dólar. Então, no Brasil, o Big Mac custa R$4,40 e na Holanda ele custa R$4,74. Agora que tudo tá convertido pra dólar, tanto o Big Mac quanto os salários, a gente consegue fazer uma comparação. No Brasil, o salário mínimo compra R$61 Big Macs e na Holanda compra R$387 Big Macs. Com o índice Big Mac, com essa comparação, a gente consegue chegar rapidamente em duas conclusões. Uma, o Big Mac é mais barato no Brasil do que na Holanda. Duas, o poder de compra na Holanda é muito maior que no Brasil, porque tu consegue comprar muito mais Big Mac com teu salário mínimo. Então, se tu tiver o mesmo emprego nos dois países, ganhando um salário mínimo, aqui tu conseguiria se alimentar muito mais do que no Brasil. Eu não tô falando que comer o Big Mac é uma alimentação ou qualquer coisa do tipo. Ele é só um índice comparativo ao que a gente usou aqui no exercício. Mas enfim, embora às vezes tu olhe o preço do produto em euro, converta pra real e acredite que no Brasil aquele produto tá mais barato, na verdade isso não é o que importa. O que importa é o quanto teu salário conseguiria comprar. O que importa é o poder de consumo dos dois países. Esse índice Big Mac eu achei interessante porque ele usa um padrão. Todo Big Mac é igual em qualquer parte do mundo. Fazer esse tipo de comparação de poder de consumo usando um outro produto ia ser muito difícil, porque os produtos têm qualidades diferentes em determinados lugares do mundo. Então é justamente a padronização e a qualidade e a utilização dos mesmos itens pra fazer um Big Mac que permite que esse Big Mac vire um índice comparativo entre poder de consumo. Bom, agora que a gente já sabe que não se deve comparar o valor do alimento de euro pra reais, pra saber se tá caro ou barato, eu vou deixar aqui pra vocês o vlog de quando a gente foi no supermercado aqui na Holanda pra fazer as nossas compras, beleza? No final a gente diz ali quanto que a gente gastou em cada produto. E antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar acompanhando os nossos vídeos, beleza? Gostas são mais. Gostas são. Vou pegar outros tipos, ó. Vou pegar esse aqui, ó. Carne crua. Empila. Gostas são. Vamos ver quantos que saiu tudo. Cenoura. Quanto foi esse pacote de cenoura? Um euro. Um euro. Cebola com... com o quê? Moranga? É. Quanto? Um e noventa e nove. Um e noventa e nove. Esse aqui, dois e quarenta e nove. Dois e quarenta e nove. Vem brócolis e vem cogumelo, né? Aham. Folhas verdes, mix. Um e meia nove. Depois? O roast beef. O roast beef que a gente vai fazer... Ele era treze com trinta e cinco, mas a gente teve um desconto de três euros e trinta e quatro centavos. É. Então saiu nove e setenta e três. São setecentos e setecentos e oitenta e cinco gramas. O quilo dele deve ser esse treze reais, deve ser o quilo. Mais ou menos. Se nove reais saiu setecentos e poucas gramas. Depois? Quatro euros. Quatro euros a sobremesa, que são seis fatias de tortas. Vem duas fatias de três sabores. Depois o pão, certo? O pão foi cinquenta e cinco centavos. Tortilhas? Depois, antes da tortilha tem um... Suco. Isso. Suco. Dois e meia nove. Dois e meia nove. O suco foi mais carinho, né? Aqui as tortilhas, cada uma foi um e cinquenta e cinco. Duas, deu três e dez. O presunto, dois e seis e quatro. O queijo, quatro e quarenta e dois. E aí? Muito bom. Tá, onze euros o quilo desse queijo aqui. É muito bom esse queijo. Esse azeite de oliva aqui, que é em spray, foi dois e cinquenta e nove. Um sabonete líquido pras mãos, um e quarenta e nove. E a água? Mais a água, que foi oitenta e sete centavos. Água com gás. Total, quarenta e três com doze centavos. Daí a gente ganhou o desconto do roast beef e aí a gente pagou trinta e nove com setenta e oito. Você erra hoje o próximo vídeo? Sei que você erra. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Se gostou, curta, compartilha. Compatilha. 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 Compatilha.